Bom dia, meus senhores e meus senhores, em nome da Função Portuguesa das Comunicações e dos seus ensinadores, a FOM, os CPPs e a Portugal Telecom, dou-vos as boas-vindas a esta nossa e vossa casa para a realização deste Fórum Nacional da Fatura Eletrônica. Gostaria de fazer uma salvação especial à organização deste Fórum, na presença, na pessoa do meu amigo Alexandre Bonilva de Fonseca e, portanto, dos questões participantes desta mesa de abertura, incluindo o Diretor-Geral dos Impostos, e, portanto, lá no Rio de Janeiro, gostaria de dirigir também uma salvação, que seguramente o Alexandre contará da melhor forma em relação aos moderadores e oradores das questões que seguirão. A Fundação Portuguesa das Comunicações, não queria perder a oportunidade de fazer uma pequena observação, a Fundação Portuguesa das Comunicações tem como objetivos estatutários a preservação e a divulgação do património e da história das comunicações, bem como a divulgação das novas tecnologias de informação, comunicação e eletrónica, dos serviços nelas suportados e do seu impacto no desenvolvimento socioeconómico das empresas e dos cidadãos. Eu suponho que esta será seguramente uma das razões que nos levou, neste contexto, portanto, a dar por muito bem-vindo a realização deste fórum aqui na Fundação. No contexto das nossas ações, o Diretor-Geral dos Impostos, o Sr. Azulio de Pereira, respeitíssimo Sr. Presidente da Fundação Portuguesa das Comunicações, em generalmente a Mota, destinos representantes da Administração Pública aqui presentes, destinos representantes dos organismos e também, obviamente, das associações e das empresas aqui neste fórum, as minhas senhoras e meus senhores, que começar por agradecer a presença de todos neste fórum da Fatura Eletrónica, que hoje damos início. Este início da sessão não ficaria completo sem fazer dois agradecimentos. Um, obviamente, à Associação Portuguesa de Comunicações, que aqui nos acolhe neste dia, e também a duas pessoas, em particular, do Ministério das Finanças e do Ministério da Economia, o Dr. João Maria Pires e o Engenheiro João António Feu, pela colaboração que nos deram na implementação deste fórum que hoje realizamos. Queria começar por dar-vos seus objetivos, que são promover o meio digital, educar os profissionais do setor, medir o mercado para melhor ajudar as empresas e o Estado a avaliar o potencial deste meio, orientar através de programas de acreditação que promovam as melhores práticas e a autorrelação e, obviamente, proteger o setor no sentido de criar as condições que favoreçam o seu desenvolvimento. Temos cerca de cinco condições. Uma de e-commerce, que, enfim, trata de tudo o que é relacionado com o comércio eletrónico. O e-business, que é onde se citou, nomeadamente, o estudo deste tema da fatora eletrónica. O mobile, no qual representamos a Mobile Marketing Association, e, portanto, desenvolve atividades neste setor. A publicidade interativa e também o e-finance, portanto, todo o tema dos aspectos para os consumidores. Desenvolvemos um evento chamado Ecom Marketing Show, em que mostramos o que melhor se faz hoje em termos de comércio eletrónico, não só ao nível das empresas do marketing digital, mas também das soluções de pagamento, da distribuição, etc. Por fim, temos uma iniciativa chamada Prémios 921, que reconhecemos aquilo que melhor se faz em termos de economia digital em Portugal. Aliás, esta nova edição de 2011 vai ter início dentro de cerca de duas semanas. Vamos anunciar a abertura das candidaturas. E, portanto, em traços muito gerais era isto que vos tinha para dizer. convidar-vos a participar no Fórum Nacional da Fátima Eletrónica, não só hoje, mas, daqui para a frente, participar nos vários grupos de trabalho e ajudá-vos, obviamente, a ter uma posição forte na Comissão Europeia. Muito obrigado. Como bem disse o Dr. Alexandre Fonseca, a razão de ser destas minhas primeiras palavras tem a ver com a apresentação daquilo que é a postura da Administração Pública, da Secretaria de Estado e da Administração Fiscal, em particular, em relação a este crime. Naturalmente, temos de começar a fazer um enquadramento com a situação económica e financeira que o país vive. vivemos dificuldades que são observáveis, infelizmente, por todos nós. Dificuldades que, infelizmente, são extensíveis, cada vez mais evidente, aos nossos parceiros europeus. E, naturalmente, o esforço que o país vai ter de fazer para ultrapassar a situação em que se encontra é um esforço muito comum. Enfim, na minha vida nunca vi nada que se assemelhasse a isto. E tenho grandes dúvidas que algum economista vivo e ativo tenha enfrentado uma situação de tal complexidade e de tal dificuldade, com aquela que todos nós atravessamos isto. E, entretanto, muito foi feito no sentido de, naturalmente, e face à situação que o país se encontra, de incrementar este volume do cargo fiscal. Mas, aquilo que eu ia dizer é que a resposta que me foi dada, de seguida, foi, bem, mas, enfim, há aqui uma outra variável que é importante e que nós não estamos a considerar. Eu diria que há duas. A variável que me foi mencionada era a utilização que é feita deste dinheiro, a eficácia com que, enfim, o país e a administração pública faz uso destes fundos, e, se calhar, da nossa parte, há uma perceção de que, justa ou injusta, mas provavelmente justa, de que estes fundos não são tão bem utilizados quanto deviam, enfim, a este nível. Eu, a única coisa que posso fazer é, dentro da organização FUNIDER, tentar zelar para que a utilização seja o melhor possível, mas há ainda uma outra dimensão. E a outra dimensão tem a ver com a justiça preventiva, com a perceção do incumprimento que existe. Neste caso, podemos concatelar-nos com a produção ativa de Valebond, assim nós estamos a ver com a produção de Valebond. Mas, aliás, eu tenho aqui os rankings, nós lideramos em três itens, os meses que está a ver. Um item de dois de ofertas suíços públicos, o time basic power service, vocês encontram para os cidadãos e fazem preço, são dois itens. Lideramos no item do supply chain management, o time basicamente das operações leitrónicas, os cidadãos e os cidadãos e os cidadãos e os cidadãos e os cidadãos. Ficamos bastante atrás do centro de ensino de Trag & Weiss, eu penso que sobre critérias, a medida de recebimento de faturas leitrónicas. Curiosamente, a presidência de população utiliza os cidadãos da emoção pública. Fez uma cara muito, como o Deputado Geral, como o Deputado Geral, como o Deputado Geral, como é que fiz há anos atrás, aos milhares felicidades, em que, penso, tenta passar a estividade, ter dado o contributo como cliente, era preciso, não apenas trabalhar na oferta, mas no tomado da partura, era preciso trabalhar no cliente, explicar, portanto, é propósito de ouro que tem esta oferta da interrupção pública, decidiu-la vir mais facilmente e mais rapidamente até as pessoas com ofertas de faturas leitrónicas, estas ofertas leitrónicas, mas nos fizemos. Claro, neste caso, está a apresentar a minha casa, agradezmente. Ainda não, a professora de cidade está. Ora bem, aquilo que nós, vamos fazer agora, é mostrar-vos qual é o nosso plano de implementação e trabalho, nós estamos aqui a chamar o plano de implementação da fatura eletrónica e vai passar para a maioria dos contribuintes, pela, provavelmente para a maioria dos contribuintes, pelo menos de alguma dimensão, pela adoção de sistemas de faturação eletrónica, mas com o verão, é um tempo mais completo que, enfim, estar segmentado ou está segmentado, está segmentado, estamos a preparar o segmentado para vários tipos de contribuintes e para permitir uma resposta adequada mesmo para pequenos, enfim, pequenas empresas, microempresas, ou pequenos empresários que queiram emitir faturação. e que tenham de emitir, não tenham condições para emitir de outra forma como seja hoje em dia em cerca de um mês. Naturalmente que o objetivo é este nível a simplificação e a diminuição de custos de cumprimento, custos de contexto. Ao nível da implementação da fatura eletrónica, os nossos objetivos apontam o sentido da redução dos custos de cumprimento das obrigações fiscais das empresas, da diminuição da quantidade destas mesmas, enfim, do volume de obrigações fiscais, algumas naturalmente desaparecerão se eventualmente o sistema funcionar bem, do aumento da interação em tempo real, naturalmente, como eu tenho vindo a dizer ao longo de toda esta intervenção, da diminuição do incumprimento dos custos que me aparecem associados, do aumento também da transparência, da nossa transparência enquanto administração fiscal e da transparência da atividade económica que se desenvolve em Portugal em ordem de incrementar a concorrência legal e, como eu também já disse várias vezes, de uma distribuição mais justa, mais equitativa da carga que eles nos derem noção desse mesmo da respeito de emissão. Ora bem, em termos de vantagens associadas a este sistema, naturalmente, que há uma vantagem potencial evidente para os intervenientes, para os agentes económicos no mercado, uma redução de custos significativa. Ouvi dizer que à tarde vamos ter aqui alguém do Brasil onde existe já um sistema de refaturação eletrónica e onde os benefícios para os agentes económicos foram por demais evidentes, são naturalmente eles os grandes promotores da difusão da faturação eletrónica no país e, portanto, existe, por exemplo, um estudo que estima que as poupanças podem, na emissão, podem chegar a 70 centros e, na recepção, quase para que o nosso país seja mais eficaz, mais competitivo, mais capaz do que a passar a situação como, infelizmente, todos nos encontramos envolvidos. E, basicamente, é isto. Obrigado. deste fórum, no contexto económico que vivemos, a adoção dos sistemas de refaturação eletrónica seguramente que contribuem para reduzir a informalidade e também para melhorar a competitividade das organizações. Uma segunda nota para o Centro de Excelência em Desmaterialização de Transações cuja missão é, tão só, a investigação partilha e adoção generalizada de mecanismos de desmaterialização com vista ao aumento da eficiência de desemprego de fórum. Em particular, para mim, fazer parte de todo este panelo e, obviamente, é uma responsabilidade por ser também prazer falar desta audiência. Há que alguns amigos que já ouviram, por exemplo, e, portanto, também rei-los uma situação. Bom, respondendo aqui ao reto do professor, eu vou tentar ser breve, até porque separo-vos entre a hora e o coffee break, eu também vou ser breve nesse aspecto. De todo modo, eu tinha uma apresentação relativamente curta, são 15 minutos, e vou tentar não ser maçudo, vamos ver se consigo atingir esse objetivo. Bom, como costumo, algumas estatísticas, já vimos que as estatísticas são que são, independentemente, termos aqui uma poteração de 10, 15 ou 20, e nos distintos segmentos, o que eu queria salientar é que a margem de progressão da fatura da autónoma em Portugal e a geral da Europa é enorme. E, portanto, desde o incremento da eficiência geral da economia, enfim, passa pela massificação da desmatignação das tradações e, obviamente, uma parte que também nos interessa é a questão da responsabilidade social, evitar a produção da fatura física, porque tudo isso é que é a atividade da produção. Há alguns da 6ª Diretiva IVA impor um procedimento de faturação eletrónica em um país da União Europeia. Claramente, é ilegal que o país seria condenado pelo Tribunal das Unidades Europeias de India tentassem implementar um sistema mandatório e obrigatório de faturação eletrónica. Aquilo que nós podemos fazer e que estamos a fazer, a outra coisa é o vício ao medar-se. Aquilo que nós estamos a fazer é dizer, basicamente, aos contribuintes, aos nossos clientes para dizer ao medar-se que nós queremos esta informação e, se, eventualmente, os senhores utilizarem sistemas de faturação eletrónica, vai ser-vos muito mais fácil cedermos esta informação. E nós, a informação, temos direito que a ter e de impedir. Ok? É, este é o outro outro. Agora, não podemos, não temos possibilidade nenhuma de impedir os sistemas de faturação em papel. Podemos, é, de um ponto de vista administrativo, mostrar às pessoas, enfim, de uma forma mais ou menos evidente, mais ou menos forçada, que a adoação de sistemas de faturação em papel lhes é desfavorável também. Aquilo que nós esperamos, apesar disto, é que a esmergadora maioria dos contribuintes portugueses, dentro de pouco tempo, adotem sistemas de faturação eletrónica pelos motivos que eu mencionei ao passo. O sistema vai-se a desenhá-lo em ordem que seja muito mais fácil, muito mais proveitoso para as empresas adotarem sistemas de faturação eletrónica, mas que não digo com estas características que acabei de mencionar. a comentar excessivamente, mas eu diria que houve, desde a última vez que nos encontramos num seminário equivalente, que houve, sobretudo, aproximações. E hoje, hoje, pelo outro um conjunto de iniciativas que vão no sentido daquilo que matura-se. É certo que todas as estatísticas são questionáveis, esta que me refiro, que é exatamente a mesma que o senhor refere, é até usada com frequência do governo e é usada em estúdios insuspeitos promovidos, por exemplo, por uma organização que se chama OCA. Portanto, eu não sou, efetivamente, economista, sou engenheiro, leio estes números que a mim me parecem muito bem. O Diretor-Geral de Contribuições e Impostos no sentido de um compromisso para com a implementação de um plano nacional da fatura eletrónica, assumindo aqui um conjunto de iniciativas que nos parecem da maior relevância, nomeadamente a criação de uma produção fiscal em sede de fatura eletrónica, a criação de mecanismo de desmaterialização dos documentos de transporte, enfim, todo um conjunto de medidas já para o orçamento de 2012 que nos parecem ser da maior relevância para a economia portuguesa. Bom, tendo dito isto, passaria então a palavra ao Dr. Manuel Lopes Rocha que é o moderador deste segundo painel e que vai apresentar não só os membros, os restantes membros do painel e moderar depois este plano. E acho que vai ser um tempo de agradecer a si em globo tudo o que tem feito pela economia digital em Portugal que é muito o senhor é um jovem e esperamos que lhe agradeçamos todos em vida como se sabe alguns amigos nossos que já nos acharam a quem o país não agradeceu absolutamente mas a si aproveitando mais uma vez o seu papel extraordinário em sacudigas de poucas vezes para o desenvolvimento da economia digital eu creio que estamos temos que tirar alguma velocidade supersónica porque temos que acabar aqui antes o presidente ao meio-dia e bem estamos muito contentes de estar aqui eu e a Dra. Fabiana que vai ser a primeira oradora deste painel e os colegas também naturalmente mas nós dois em particular muito contentes porque vivemos para um seminário técnico tecnológico e aterramos sem o saber um seminário jurídico quando se pensaria que os juristas seriam dispensados alguns viriam de ser pela economia digital eis que todos os oradores incluindo o Sr. Diretor Geral dos Impostos apelaram fortemente à mobilização do nosso NOAM ficamos contentes registramos e esperemos que efetivamente nomeadamente a Associação Comissional Interactiva seja fortemente consultada na aprovação das futuras notas que este seja um compromisso público Dito isto e como estou fazendo uma pergunta com atenção verbal porque estamos como sempre atrasados eu passava a apresentar a primeira oradora a Sra. Fabiana Lopes Pito que eu já referi é advogada ou destita advogada em São Paulo grande presidência nesta área e presidente da Aliança Digital no Brasil há pouco falou-se muito em estatísticas eu rapidamente falaria também numa deste ano o Brasil é na minha modesta opinião a maior criação de Portugal não é o fardo património material e essas coisas o resto a gente se leva a nos lançar para o que é que serve eu digo já para o que é que é é para vender mais discos mas efetivamente o Brasil é na minha opinião uma grande criação de Portugal um país extraordinário e também para entrar nas outras estadísticas este ano já ultrapassou agora sobre ali e é bem feito o Reino Unido no ranking das potências mundiais parabéns bem-vinda e até a próxima bom dia a todos inicialmente eu gostaria de agradecer a Portugal por ter colonizado o Brasil um grande prazer foi uma grande satisfação para nós inclusive recentemente descobri que o Brasil tem só 200 anos de existência ao jantar com alguns portugueses no navio e eles me disseram ora pois o Brasil tem 200 anos de existência e eu falei poxa pensei que eram 500 não, não são 500 porque Portugal não era Brasil até 1808 era Portugal ah ora pois entendi então está certo então somos um país com 200 anos de existência mas muito felizes com a colonização de vocês a estrutura da nota fiscal eletrônica no Brasil ela vem passando por algumas formulações muito interessantes e há cerca de mais ou menos 4 anos atrás eu estive aqui em Portugal já falando sobre faturação eletrônica no Brasil naquela época o Portugal estava bem mais evoluído que o Brasil em termos de implementação de nota fiscal eletrônica nós ainda não tínhamos implementado a nota fiscal eletrônica por lá estávamos em vias de começar a fazer ela estava se tornando um mecanismo obrigatório mas ainda em fase piloto de adaptação então o governo brasileiro inicialmente fez convite a inúmeras empresas brasileiras cerca de 300 a 400 empresas para que aderissem a nota fiscal eletrônica porque para as grandes empresas para as empresas multinacionais os benefícios eram evidentes a solicitação de validação ela antecede a emissão da própria nota mas a nota já tem que estar digitalmente pronta com todos os seus dados então esse emissor ele envia essa nota fiscal para o fisco que prevalida a nota fiscal e autoriza o transporte da mercadoria quando o fisco prevalida essa nota fiscal ele fica com ela arquivada dentro do seu servidor geral e esta passa de fato a ser a nota fiscal eletrônica oficial brasileira nada mais existe de nota fiscal eletrônica a não ser um mero recibo que é o chamado DANF o DANF ele é um recibo que tem algumas estruturas da nota fiscal eletrônica que só existe agora no computador da Secretaria de Estado da Fazenda e aquele DANF é um papel A4 com algumas informações que não tem validade fiscal ele serve meramente como recibo para transitar a mercadoria ele tem um código de acesso uma chave de acesso e um código de barras onde os fiscais e o próprio comprador poderão checar a validade da nota fiscal eletrônica dentro do computador da receita estadual e aqui está a parte fiscalizatória mais interessante quando a Secretaria da Fazenda Estadual recebe a nota fiscal eletrônica ela automaticamente copia essa nota fiscal eletrônica para a Secretaria do Estado da Fazenda Federal de forma que tanto a União quanto o Estado passam a ter as mesmas informações ok e uma vez recebe uma vez que recebe todas essas informações torna isso disponível a todos os demais órgãos públicos brasileiros Secretaria do Estado da Fazenda Secretaria da Receita Federal Banco Central do Brasil Comissão de Involvores Imobiliários SUSEP e todos os demais órgãos inclusive para o próprio Poder Judiciário Eletrônica desde 1895 a SONAI teve a encomendar a fatura eletrónica isto numa procura da eficiência da transmissão de documentos entre os parceiros do negócio em 2000 em finais de 2000 a SONAI tinha já 75% das encomendas emitidas eletronicamente 65% das faturas de mercadorias recebidas e tinha uma mensagem que era o relatório de inventar as soluções de altura tecnológicas eram bastante dolorosas através de tentos de valor acrescentado e com normas específicas e as suas preocupações são aquelas eu tenho uma batalha para vencer e isto provavelmente não me está a ajudar ao pelo menos eu ainda não percebi como é que isto me vai ajudar e vai resolver os meus problemas e eu deixava o resto para a intervenção a seguir se houver questões e perguntas e respeito fazer aqui uma breve apresentação na verdade fundamentalmente do B2C ou seja dar aqui o exemplo de uma empresa que tem uma ligação direta com os seus clientes finais e que tem feito um trilho relativamente à tema da fatura eletrônica sem mais devongas um pequeno resumo a Portugal está a tomar um operador com escala global tem 88 milhões de clientes a nível mundial tem 7 mil milhões de euros em receitas 59% destas mesmas receitas são geradas internacionalmente tem o objetivo de ser número 1 em todos os mercados onde está presente é uma empresa que quer estar no primeiro quartil de retorno nacionalista a nível mundial no mercado das telecomunicações e mesmo comparado com outros setores e por último quer ser uma referência na área da sustentabilidade e nesse sentido é hoje em dia uma empresa que está além de estar cortada na bolsa de nova iorque por aí fora é também uma empresa que faz parte do jones sustainability index e do foods for good que é basicamente uma uma notação para empresas mais operantes asiáticas relativamente à área dos clientes de ver todos os serviços que connosco possuem e vendem de uma forma integral um passo interessante é que não obriga que uma pessoa seja substitutora da fatura eletrónica para a ver se virem ali ao meio está o simbolo do multibanco e lá por cima está um pdf o pdf é a fatura eletrónica de qualquer cliente que seja aderente a este portal este portal tem uma vida relativamente curta começou agora em julho de 2001 e portanto sem mais demoras vou então passar a palavra ao secretário do estado de empreendedorismo competitividade e inovação não sei antes dizer que de facto que é com grande entusiasmo que encerramos aqui este fórum nacional da fatura eletrónica certamente com grande entusiasmo por um lado por todas as experiências que aqui tivemos a oportunidade de reconhecer não só a nível nacional como até a nível internacional no caso do Brasil mas acima de tudo pelo compromisso assumido aqui pelo senhor diretor general dos impostos no sentido da implementação de um plano nacional da fatura eletrónica e de um conjunto de medidas que são certamente importantíssimas e fundamentais para a diminuição da fatura eletrónica portanto sem mais demoras agradecer mais uma vez a vossa participação lembrar-vos que devem todos aqueles que querem participar nos grupos de trabalho que fomos constituídos no fórum nacional no âmbito das quatro tarefas que vos falei estão à vossa disposição e obviamente contamos com toda a vossa intervenção a vossa intervenção é muito importante portanto neste sentido lança aqui o vosso desafio o desafio para participar em alguns grupos de trabalho que vamos criar no âmbito do fórum nacional da fatura eletrónica mais informações depois estarão disponíveis bem como as apresentações do ligadores no site da sede penso então a palavra ao Sr. Secretário do Estado da Competitividade e Empendorismo e Inovação do Sr. Carlos Oliveira para ver a sua apresentação muito obrigado Boa tarde a todos o Ministério da Economia desde cedo se aliu esta iniciativa pela premência do tema pela importância do tema em particular naquilo que diz respeito a uma economia mais transparente são uma reprodução da informalidade que necessitamos em Portugal e portanto quero agradecer também o convite para estar nesta sessão de encerramento do fórum nacional da fatura eletrónica e sendo nesta altura já eu diria que muito ou quase tudo foi dito sobre o tema e portanto aqui a minha intervenção vai ter um caráter mais genérico na fase subsequente e começaria por dizer de facto a oportunidade da fatura eletrónica em Portugal nas suas diversas vertentes porque muitas vezes quando se fala de fatura eletrónica está-se a pensar numa coisa mas pode ser outra e bem patente disso penso que foi hoje o dia portanto falámos há pouco da digitalização de faturas mas podemos falar da fatura eletrónica na perspectiva de processo de negócio e de substituição daquilo que são os processos atualmente feitos em papel pelas empresas por exemplo para as faturas ou aquilo que já há muito efeito em Portugal e Portugal é um bom exemplo disso e penso que chegamos cá hoje a distribuição de manhã a falar também dos primeiros sistemas de fatura eletrónica e que em muito fez produtivo Portugal nestes indícios há aqui uma oportunidade também importante como eu começava por referir na questão da economia informal e na transparência das relações com o Estado que uma correta implementação da fatura eletrónica poderá levar não só com as empresas mas também com os particulares e portanto o Plano Nacional para a Fatura Eletrónica tenta de facto interessar algumas destas questões e depois há uma outra retente também importante naquilo que diz respeito à inovação na área das tecnologias de informação Portugal tem sido reconhecido a nível europeu e a nível mundial como um dos países que mais têm feito por aquilo que é o governo electrónico por aquilo que são as compras eletrónicas através do Procurement e portanto mais uma vez em termos europeus Portugal poderá estar aqui também a lançar uma iniciativa que pode levar a que Portugal seja pioneiro e que seja numa adoção generalizada da fatura eletrónica mas que acima de tudo também permita que o nosso setor das tecnologias de informação gere propriedade intelectual gere conhecimento possa ser exportado e portanto fazer das nossas empresas na área das tecnologias de informação e da consultoria neste setor também mais competitivas pela oportunidade que se gera com esta oportunidade Portugal e também para a Europa e com um programa vicioso como o que acabei anunciado que é um programa de médio e longo prazo onde queremos ter também medidas imediatas mas é um programa que tem como objetivo mudar aquilo que é a percepção do empreendedorismo e da inovação em Portugal acreditamos que isto só pode acontecer com a participação de todos das empresas dos empresários dos trabalhadores dos parceiros sociais das universidades das empresas nacionais e multinacionais que operam em Portugal e portanto é nosso entender e a nossa intenção conseguirmos juntar todos estes stakeholders para que em conjunto possamos levar este programa e portanto ajudar na alteração do atual panorama da economia nacional terminar dizendo que naturalmente o Ministério da Economia e o Governo e também o Ministério das Finanças estão muito aminados nesta questão da fatura eletrónica portanto contem connosco para aquilo que for preciso para levar este projeto e estas administrativas à mente muito obrigado boa tarde e agradecendo estas últimas palavras ao Sr. Secretário de Estado mais uma vez manifestando o interesse continuado da sociedade civil através nomeadamente das associações em colaborar com o Estado no sentido da implementação destas matérias seja a fatura eletrónica seja o comércio eletrónico enfim de uma forma geral a economia digital obviamente uma continuada disponibilidade de colocar os nossos meios o nosso conhecimento o nosso know-how e obviamente o nosso empenho no sentido de ajudar Portugal a vencer as dificuldades que temos e que estamos a viver neste momento mas que são certamente ultrapassáveis com o empenho de todos muito obrigado a todos e mais uma vez lanço o desafio para se envolverem nas várias iniciativas que o Fórum Nacional vai desenvolver o Pai do Pai Muito obrigado muito muito o Pai do Pai o Pai do Pai O que é isso?